Música O programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir desse momento aqui pela TV Cidade Farroupilha. Quero abraçá-los, desejar uma ótima estada juntos, então vamos ficar juntos na próxima meia hora no Cidade Aberta. Hoje nossos convidados nesta segunda edição do programa, o professor de História e Sociologia, Juliano Balgartenen, e também o ex-presidente da Associação dos Moradores do bairro Nova Vicenza e o atual morador do bairro, o Luiz Carlos Sonalho. Sonalho, eu perdi a conta, confesso que eu perdi a conta de quantos programas entre rádio e televisão nós tivemos falando sobre a questão do trevo da Avenida do Santa Rita. E tu tem sido um dos batalhadores por esta causa de segurança, por essa causa tão nobre, enfim, é um ponto crítico, foi um ponto muito crítico no passado. Quero te fazer uma colocação, uma pergunta. Depois da semaforização e do rearranjo de engenharia que foi feito no local, melhorou? Está o ideal? Melhorou ou não ficou o ideal? Não. Melhorou, sim, ficou o ideal. Eu acho que não houve mais acidentes, né? A gente é prova disso. Ficou ótimo ali o trevo, o pessoal ali do bairro... Oferece mais segurança. Oferece mais segurança porque cada um tem o seu espaço para cruzar, né? Quem vem de um lado ou de outro, enfim, todos têm a sinaleira, obedecem a sinaleira, dá tudo certo. Está ótimo, aqui ali está ótimo. Só que eu quero dizer aí que eu volto naquela história da política, politicagem. O que foi prometido para o bairro Nova Vicença? Foi prometido um túnel, não foi? Se falou em túnel, viaduto, elevado... Pois é. Por que não foi feito o túnel? Em 2013, acho que foi, 2013, 2014, todas as associações de moradores abriram mão na época daquele... Do OP, Orçamento Participativo. Orçamento Participativo, que foram no total de 5 milhões, que foi aberto a mão de 5 milhões para... Foi em 2014 que foi aberto. Foi em 2014, assim que em 2013 o prefeito assumiu. Então, por exemplo, aí é que eu digo, aqueles 5 milhões foi aplicado em quê? Aonde é que foi parar aqueles 5 milhões? Não estou dizendo aqui que foi roubado, não estou dizendo que foi desviado, só estou dizendo que onde é que foi parar esse dinheiro, porque eu lá, na época, era presidente do bairro Nova Vicença, eu queria umas obras lá para o meu bairro e abri mão dessas obras exatamente por causa do túnel. E o túnel até hoje não foi feito, me parece que era para ser feito nessa gestão, e eu ouvi falar que ia ser feito nessa gestão, porque é uma promessa e vai ser feito. Não vai ser feito, não. É uma promessa que vai passar e ninguém vai fazer. Não tem din-din, que nem disse o meu colega, para fazer isso aí. É uma promessa não cumprida. É uma promessa que tem que ser feita, tem que ser analisada antes de largar no ar, antes de prometer. Eu tenho condições, o município, qual é a renda do município? Quanto é que o município pode? Eu sobro, além de manter o município, fazer tudo o que tem que ser feito, saúde, segurança, o hospital, tudo. Quanto me sobra para mim investir naquilo ali? Tenho condições? Sim. Então, eu vou prometer e vou fazer. Senão, não promete. Ficou ótima a sinaleira? Sim, ficou ótima a sinaleira. Mas então podia ter sido feita, antes de morrer muita gente lá, podia ser feita há anos atrás essa sinaleira, então? Se ela deu certo agora, ela teria dado certo no passado. Então, não vamos prometer um túnel, não vamos prometer uma elevada, não vamos prometer nada, se dá para colocar simplesmente uma sinaleira que funciona. Pronto. Não é assim? A população ainda lembra da promessa do túnel? Mas, lógico. E cobra? Vocês? Claro. Toda hora. Eu fui um que defendia o túnel. Eu disse para várias pessoas, eu jogo para vocês que o túnel vai sair. Eu disse na rádio, quando eu trabalhava na rádio, garanto que o túnel vai sair, o túnel não saiu. E agora tu dizes o quê? Hoje eu tenho que dizer para eles o quê? Nada, não posso falar nada. Eu não vou responder pelo prefeito. Prefeito que vai na rádio e que responda a ele. Que vai dizer o porquê que eu não fiz o túnel. Não sou eu que tenho que dizer. Não fiz o túnel por essa razão. Prometi, não consegui, não tinha dinheiro, não deu. Está ali a sinaleira, está boa, pronta, é o que eu posso fazer. Parar com esse negócio de vamos fazer isso, de vamos fazer aquilo. Vamos roçar as ruas, vamos rodar as árvores, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos fazer o básico, é simples. Vamos botar aqueles cordões que estão caídos, vamos botar tudo de pezinho, vamos fazer a cidade ficar bonita. É uma coisa barata, uma coisa fácil de fazer. Vamos fazer isso. Precisa prometer elefantes brancos e pouca coisa resolve. Está feia a farroupilha nos seus acessos, nas suas entradas, o mato está crescendo muito? Adamati, tem uma coisa que eu tenho que ser guardada até hoje em casa, quando o prefeito prometeu e disse, a cidade de farroupilha está suja e feia. Prefeito, a cidade continua suja e continua feia e triste. Então, assim, eu acho que, será que a prefeitura não tem dinheiro para fazer a roçada, para fazer a limpeza, para deixar a cidade bonita? Será que não, para botar aquela pessoa lá com a areta de escavadeira e dois funcionários e endereitar aqueles cordões que estão horríveis? Eu vi alguém aqui, eu acho que foi o Paese, que foi essa semana aí, que uma semana passada, não me lembro, que os cordões, metade dos cordões de farroupilha estão caídos. Estão quebrados. Estão quebrados, virados. Lá no meu bairro, na frente da casa dele, tem uns dois ou três lá, uns dez metros caídos. Vai ali, a rua é simples, é uma obra simples, ela não custa nada. Tu tem um funcionário, tu tem a máquina, ela não custa nada. Um pouquinho de óleo diesel está resolvido. E quanto muda para a cidade? O turista, a pessoa que vem visitar a farroupilha, vai achar o que de farroupilha? Olha que cidade bonita. Eu vou para Garibaldi, eu vou para Carlos Barbosa, é um exemplo de cidade. Por que que Carlos Barbosa Garibaldi funciona? Por que que lá dá para fazer? Gostaria que me respondessem o porquê. Se farroupilha não dá nada, farroupilha não dá para fazer limpeza. Eu tenho o presidente do meu bairro lá, o Joel Zanco, que estava inclusive falando comigo hoje, que ele desistiu, ele largou de mão, não vai mais pedir nada. Em 2014, Adamati, 2013, eu pedi lá para a praça, uma reforma da praça, brinquedos para a praça, um corimão para a escadaria que desce da RS 453 para São Vicente. Eu pedi, até hoje, a praça está lá do jeito. Nós colocamos uns brinquedos lá, por conta própria da associação. A gente fez a manutenção, está fazendo a manutenção, está lá meio, mas teria que fazer manutenção na praça, nem isso foi feito. Que quando eu entreguei para o município, o município ficou responsável de fazer manutenção. Nem isso foi feito até hoje. Então, muita coisa, os tanques, foi prometido em 2013. Quando foi prometido os tanques, foi prometida uma renovação desses tanques aí, por ser um ponto turístico. E, na mesma data, o prefeito prometeu o corimão. Nós estamos em 2018. E não tão foi feito o corimão, não foi feita a reforma dos tanques. Eu pergunto, às vezes, o sonalho é um crítico, o sonalho é um... Não, não é isso. Eu fui presidente de bairro que não chega nem aos pés, no começo de uma prefeitura. Mas eu me desdobrava, fazia de tudo para fazer o que o pessoal pedia, o que o pessoal precisava. Porque é uma necessidade, ninguém pede uma coisa que não é necessária. Só pede-se o que é necessário. Ou nós vamos pedir lá uma S90, uns 10 caminhões, para estar transitando ao redor das ruas lá, só para ver movimento. Não, se a gente pede é porque a obra está lá para fazer. E não precisaria nem pedir. Mas, enfim, o papel do presidente de bairro é pedir. É levar de indicação. Ele não cobra, ele não ganha salário, ele não ganha o salário que ganha o vereador, não ganha o salário que ganham certos funcionários dentro da prefeitura e não fazem nada. Então, eu acho assim, pega esse salário desse povo aí que está ali, de repente, andando para um lado e para o outro, que não é uma mosca tonta e ganhando 5 ou 6 mil reais por mês, e dá dois para um presidente de bairro para saber o que ele faz. Ele é capaz de fazer até a obra da mate. Até a obra ele é capaz de fazer no bairro. Juliano, na tua visão, tu achas também que o município tem que melhorar nessa questão da apresentação, da limpeza. Isso pode ofuscar um pouco o plano do município nas atrações turísticas? Olha, eu acredito que em alguns pontos, sim, o município tem algumas coisas que tem buscado, só que acho que é importante ressaltar que em IRS não é competência do município. Infelizmente, a gente tem essas partes burocráticas que ferram com o próprio município. Se a gente for pegar... Mas então não é competência do município, por que o prefeito prometeu em campanha? O prefeito não sabia, então? Olha, eu acredito que nesse momento, quando foi falado aquela vez, até o Uberte do Dyer esteve num ato aqui... Hoje era o Uberte. E até o prefeito buscou que seguido ele ia tentar autorizações para que a Ecofar fizesse essa manutenção. Só que nem sempre ela foi concedida. E às vezes o município pode até ter a boa vontade e querer ir lá roçar, melhorar o entorno da IRS. E ele pode acabar sendo notificado. Então, ali a gente pega o sistema burocrático que atrapalha o próprio poder público. É o conflito do poder público, estadual com municipal. Acho que sim, Favopília. Sim, tem muita coisa para avançar em vários pontos, como qualquer outra cidade. Eu acho que a construção é constante. Alguns pontos... Turismo, a gente sim, eu acredito que é uma indústria acessível. E, claro, muitas vezes alguns detalhezinhos acabam passando despercebidos. E às vezes a questão da demanda. Até eu tenho acompanhado algumas coisas, eu como membro da associação, um colega do Luiz, colega do Joel. Então, conversando dentro, conversando com o pessoal da administração, tentando buscar. Então, algumas coisas a gente avançou. Alguns pontos, por exemplo, o Corrimão. Eu já passei algumas demandas para o secretário Fernando Silvestrin. Então, agora quando ele voltar de férias, a gente vai sentar, conversar de novo. Os tanques também, então, já recebi um telefonema essa semana, então, do chefe de gabinete. Então, nos próximos dias, agora, vamos estar fazendo o levantamento do material, buscando para comprar, para consertar. E, claro, o processo é até um pouco lento. Eu acredito que sim, que a gente, os próprios bairros deveriam ter um pouco mais, o orçamento chegar, o orçamento participativo é uma pena que chegou um momento e ele não acabou não... Ele não vingou. Não vingou. Não vingou. Não pegou, não pegou, não se fortaleceu como em muitos municípios. E, infelizmente, isso acabou. E, claro, eu acho que sim, no meu papel de cidadão, não porque eu sou funcionário público, atualmente trabalho no poder público, eu vou deixar de cobrar lá. Assim, eu tenho trabalhado junto com as secretarias responsáveis e dito, ó, a gente precisa focar nisso, a gente precisa... Eu até sou um chato com algumas coisas. Claro, não é porque hoje, eu estando na administração, eu vou simplesmente vedar meus olhos, enfim, não... Só que sim, claro, a gente, dentro dos cronogramas de trabalho, dentro do que a gente busca fazer, a gente está tentando e eu tenho passado isso. Todas as indicações da associação, a gente se reúne, eu sento cada um por um com quem é o responsável, e aos poucos. É um trabalho formiguinha. Não é tão simples, não é tão rápido. Sonalho, falarias alguma coisa sobre o OP, Orçamento Participativo? Sim, mais uma criação do PT. Mais uma criação do PT que não funcionou. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. Agora, me desculpa, colega, também eu quero te dizer o seguinte, que quando o doutor Clayton assumiu a Infraupilha, em 2013, foi feita uma limpeza na RS 453, desde o Teixaco até a Tramontina, com reto-escavadeira, com limpeza de barranco, com tudo. Houve ali um pedido para o Dyer e uma concessão do Dyer para fazer isso, e depois também foi feito roçadas por conta da prefeitura, e na época do prefeito Barreta, que também eu fui crítico do prefeito Barreta, fui crítico do Pascoal, fui crítico de todos os prefeitos que passaram aí. Porque eu gosto de obras que se vê que a população precisa. No prefeito Barreta se fazia sempre a roçada no Tribunal Vicenzo. Eu acompanhava porque na época eu trabalhava por ali. Então sempre foi feita a roçada. Na época, então, o Dyer tem duas, vamos dizer assim, duas leis. Para o PMDB era uma, para o doutor Clayton hoje é outra. Eu acredito que foi a tentativa da aproximação, até acho que se deu ali, quando se começou a discutir o processo. Ali da semaforização, do túnel, enfim, eu acho que é ali que se ampliou o laço. E é algo que sim, que também... Só que eu faço um outro contraponto, que eu acho que é importante, que eu acredito que sim, o município pode, mas o Estado deve mandar, pelo menos o recurso básico para o diesel, para o fio da máquina, coisas básicas porque o Estado também tem que se responsabilizar. Os maiores problemas hoje é a terceirização das coisas. Então se é um órgão federal, ele acaba deixando de lado. Se é o estadual, fica de lado. E muitas vezes o município não consegue abraçar tudo, não é por falta de vontade, não é por necessariamente isso. Existe todo um cronograma. E, claro, se o Estado não pode fazer, se essas equipes do Dair não conseguem fazer, se efetuar esse serviço, se passe uma rubrica para o município, mande algum dinheiro ou, se não, manda produtos. Propriamente, tem, por exemplo, até já, se a gente for para Caravage, domingo para Caravage, uma atividade física, tem vários trechos da RS que tem muitos buracos. Se o Estado não consegue dar conta de vir fechar, manda o material, a Secretaria de Obras com certeza vai fazer isso. Então eu acho que um pouco de... É a burocratização do serviço público. O serviço público muitas vezes ele se choca e acaba travando. Então se acontecesse, por exemplo, ali da RS, então se o Dair não vem efetivar o trabalho, que mande, então, as coisas básicas para fazer isso, que eu tenho certeza que o Flávio, o Micael, enfim, a equipe da Ecofar vão fazer isso aí. Eu acredito que não é falta de interesse ou vontade, só que eu acho que também o Estado tem que cumprir um pouco mais, porque na hora de repartir o bolo, lembra que eu falei do bolo? A maior parte do bolo fica lá com a União, depois com o Estado. E o município fica com o pedaço mais pequeno. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha. Fique por aí. Olá, amigos da TV Cidade. Um prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do Comer Bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer pra vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal. Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo. Saiam, hoje a gente chama, o terrorismo nutricional que estão fazendo. Tudo não pode, tudo é proibido. A gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação. Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso. Procurem um profissional para orientá-los bem. Se tiverem alguma doença, alguma patologia, pra seguir uma dieta específica. Mas se não, comam bem. Sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem pra todo mundo. Tomar uma água com gás. Não engordem, não dá celulite. Então, minha dica é assim, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Na alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer. O nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente. E aí você vai buscar um futuro melhor com menos doença. Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive, diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. Watts 054-9999-0073. Acesse a Zaga Farma em Farroupilha, com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Tela entrega 3261-3726. Música Na Juro de Castilho 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma, para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Música Na linha Aquides, possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Música Música Voltando com o programa Cidade Aberta, TV Cidade Farropilha no ar aqui pelo canal 14 da NET, Pelo aplicativo de celular e também pelo nosso site www.tvcidade.net Você nos acompanhando ao vivo e ainda tem o Facebook e também o Youtube que armazenam, registram nossos programas E você tem a oportunidade de ouvi-los quando você tiver o seu tempo disponível também. Nossos convidados, o morador do bairro Nova Vicenza e ex-presidente da Associação dos Moradores daquele bairro, o Luiz Carlos Sonalho e também o Juliano Balgarten, professor de História e Sociologia que estão aqui nos estúdios da TV Cidade. Você falava, Juliano, no bloco passado, eu quero fazer uma crítica e essa crítica é construtiva. Eu tenho sido abordado na rua por muitas pessoas pedindo para que nós falássemos na TV Cidade sobre a situação que está o centro da cidade, vou falar do centro, com relação à coleta do lixo, os containers. Final do ano, os containers estavam transbordando aqui na área central. Há muita reclamação, há muita queixa com o problema da coleta do lixo no município de Farropilha. Esse não é do Estado, esse é nosso, é a responsabilidade nossa, nós temos aqui uma empresa. O que se pode, na tua visão, melhorar para que essa coleta se torne melhor, enfim, porque lixo exposto muito tempo na rua não dá, é feio, né? Tu tens observado isso? Aconteceu alguns casos esporádicos, principalmente no final do ano, eu acredito que foi por conta de um cronograma de execução, ou enfim, que foi feito um revezamento. De operação. De operação, enfim, e eu acho que sim, claro, é algo que a Ecofar tem que discutir, isso aí tem que rever. E muitas vezes, até propriamente dito, o serviço acaba acontecendo que os caminhões, eles ficam empenhados. Então, às vezes, existem problemas técnicos, existem problemas humanos, enfim, mas eu acho que sim, que cabe da Ecofar, o presidente, enfim, ver, discutir com todo o grupo, enfim, e ver a metodologia mais correta de ver. E eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante, que a associação, nossa associação é pioneira, a gente tinha um trabalho muito forte com a questão da separação do lixo, já que a gente... Orgânico e seletivo. Isso. E eu acho que é uma das coisas que, já que estamos aqui, eu acho que é importante que toda a população busque trabalhar com isso. Não é desviar o assunto, mas é algo que me passou aqui na cabeça, que eu acho que é importante. Que o que acontece, se a gente tentasse buscar cada um que tem um pátio em casa, fazer uma própria compostagem com restos de comida, enfim, frutas, cascas, a gente conseguiria adubar a terra, enfim, até tem algumas pessoas que têm a prática de plantar alguns legumes, alguns vegetais e, propriamente dito, flores ou plantas. Isso aí seria bom. A questão do lixo seco, de seletivo. Então, eu acho que isso também é uma forma que a gente, nós, nós cidadãos, temos que se preocupar com o futuro, que é um tanto quanto complexo. A conscientização e a responsabilidade. É algo que é responsabilidade. Não que isso exime, não fugindo do assunto, mas eu acho que quanto a essa questão do lixo, sim, eu acho que a equipe deve ter recebido críticas, a equipe deve ter analisado, enfim. E, com certeza, acho que eles estão trabalhando numa forma de rever alguns conceitos, enfim, algumas coisas que não foram bem sucedidas, que é esse feedback que nem sempre as pessoas acertam e nem sempre erram. E, a partir disso, vê desse erro e as críticas, nem todas elas, elas podem ser levadas na ponta da faca. É importante ter ouvido uma crítica que nem sempre aquilo que tu enxerga, aquilo que tu tem como certo naquele momento, está certo. E isso é importante. Isso a democracia proporciona. E eu acho que, sim, isso é uma das coisas que, com certeza, a Ecofara vai estar resolvendo nos próximos dias. Sonalho, a tua impressão sobre a questão da coleta do lixo, estamos com problemas ou não estamos com problemas? Estamos com problemas, sim. Estamos com problemas. Foi criado a Ecofara, foi tirado a outra empresa, porque essa empresa custava muito ao município, e hoje foi criada uma empresa particular, não tem nada mais a ver com a prefeitura, parece que é assim, né? É uma empresa de economia mista, 99, alguma coisa por cento é participação do poder público, um percentual bem pequeno é de economia privada. Bom, então, eu acho que eles estão deixando a desejar na limpeza, no corte da grama, no corte do mato, não grama não é mais, é mato que tem na beira das ruas. Eu vejo aqui no centro, ruas aqui no centro da cidade, com capim de 50 centímetros de altura, que é provavelmente cinco meses que não se corta mais. E a outra que custava mais cara, não estou aqui defendendo, é uma crítica construtiva, não estou defendendo ninguém, todos tiveram a sua culpa, foram criticados. Hoje eu estou criticando esses aí porque é a eles que cabem a limpeza da nossa cidade. E eu vejo ruas, ando nesses bairros ali, todos eles estão sujos. A Damate, todos eles estão sujos. Hoje de manhã eu vi uma reportagem de uma emissora de rádio aí, na Ranieri Petrine, tinha os containers todos transbordando, e mais roupeiros, camas, TVs e não sei o que era que tinha ali. Então, eu não sei se isso é culpa do morador, mas o morador vai botar onde se não botar no lixo? Ele vai ter que dar um destino. Não tem outro, ele coloca ali no lixo. Então, quem é da limpeza, que vai ali com o caminhão, carrega aquilo e leva embora. Eu acho que o colega também falou ali que pode ser falta de algum caminhão quebre, alguma coisa nesse sentido. Mas isso vem a tempo, não é uma coisa de ontem, não é uma semana. A gente ouve no rádio todo santo dia alguém reclamando do lixo. Todo santo dia. E principalmente das roçadas. Das roçadas no meu bairro, no bairro Nova Vicenza, foi feito hoje uma roçada na praça, porque estava vergonhoso aquilo lá. O município fez? A Ecofar? A Ecofar. Parece que o presidente ligou, mas... Eu conversei diretamente. O presidente também ligou, me parece, né? E o nosso colega aqui também ligou, então foram lá, fizeram a limpeza da praça. Veja bem, da praça. Mas tem todas as ruas que estão ruins. Todas. Então, eu acho que assim, ó, se você a recebe pra fazer, faça. Estão dizendo aí que primeiro se cobrava 800 metros, se fazia 300, né, nas ruas. E agora se cobra os 300, se faz os 300, então. Não é assim? Se temos fazendo a coisa certa, vamos fazer a coisa certa. Um parênteses, eu acho que é importante quanto à questão, que também é uma coisa que eu tenho acompanhado e os próprios canais de comunicação da própria Ecofar têm postado, vamos usar o exemplo, rede social oficial Ecofar, seguida a gente está tendo depredações queimadas de containers. Isso é um ato de vandalismo, é um ato que prejudica não só o poder público, mas toda a sociedade. E um container, ele não é tão barato e muitos são retirados pra manutenção. A manutenção demora e... Então, assim, eu não eximo tudo aquilo, dizendo, não, está tudo ali, não. Muito por contrário. Claro, é construção isso, discutir, ver, trabalhar. Mas alguma coisa devia ser feita, sim, com essas pessoas que queimam container. E propriamente dito, com as pessoas que passam em alguns locais, que tem muito disso, que elas abandonam, o Sonalho, tu vai lembrar, tu vai lembrar seguido, que agora, ainda bem, felizmente, parou na rua, eu não lembro agora o nome da rua, mas aquela que fica entre o Rondachá Rua e o Mato do Pascual ali, que ali, então, é uma briga antiga nossa. Seguido, pessoas passam com carros e despejam, uma quantidade absurda de lixo. Sofá, televisão, desovando. E isso também é uma prática que a gente tem que abominar e a gente tem que tentar, o cidadão tem que se conscientizar. O poder público, sim, tem que se fazer o papel, mas todos nós temos que fazer. No momento que eu passo na rua, ah, tem um container, legal, vou lá e ateio fogo? Eu estou preocupado com o futuro, com a limpeza, com a organização da minha cidade? Não, pode ser pouco isso, mas pequenas ações vão mudando. E, claro, é uma coisa que eu tenho aprendido muito desde que eu ingressei na universidade, trabalhei na escola, enfim, agora trabalhando no poder público, aprendendo muito, enfim, o funcionamento de como que, infelizmente, a burocracia quebra, ferra com o serviço público e, consequentemente, nos outros camados da sociedade. Que é isso, pequenas ações. Não podemos, não podemos mais, no século XXI, aturar isso, que é queimar propositalmente para estragar um patrimônio público, para simplesmente fazer com que aquela rua que tinha esse container para arrecadar não tem mais, e jogar lixo. Perfeito. Quero deixar para vocês a palavra final, estamos entrando na reta final do programa, os últimos dois, três minutos. Professor Juliano, ainda continua em sala de aula ou não? Não, não continua. Está licenciado? Eu me exonerei no meu contrato do Estado, enfim, atualmente eu trabalho na Secretaria de Esportes e Departamento de Juventude. Então, enfim, um dia, em breve, estamos com vários projetos, agora então está... Deixa eu te fazer uma colocação, é pertinente o assunto e daria um programa inteiro. Pela tua experiência de sala de aula, vem aí mais um período letivo e tudo. Como é que está chegando esse jovem hoje para o estudo? É um jovem muito diferente? Muito diferente. É um jovem... Esse é um assunto que eu tenho estudado muito, que eu tenho buscado, não só por estar trabalhando com o departamento, antes da Coordenadoria da Juventude, e da minha ligação com a escola, sim, é um jovem totalmente diferente. É um jovem que há... Uma geração diferenciada. Nossa, é muito oposto. Muitas gerações eram quietas, tímidas, caladas, enfim, claro. São vários perfis, são vários grupos, tribos urbanos, como a Sociologia Classifica, que são atores ali, que são grupos que têm personagens fortes. Então, hoje, uma das maiores dificuldades é a questão de controlar o uso do celular, que é uma ferramenta que boa parte dos alunos não perceberam, que eles podem usar muito a favor e muitas vezes jogam contra. Então, talvez, muitas vezes a disciplina não tem mais aquilo de fazer. Então, mas é uma juventude ligada, é uma juventude que... Inquieta? Inquieta, pega fácil as coisas. Às vezes, falta um pouquinho de esforço. E muitas vezes essa juventude, ela aprende quando ela quebra a cara. E é isso que, dentro dos programas que eu venho tentando desenvolver, a gente tem tentado fomentar várias coisas para fazer com que o jovem pense, que o jovem questiona. Porque é o que a gente precisa. A gente precisa que... Porque a gente falar, não, porque investimento no jovem, porque isso... Vira todo aquele discurso que esse ano a gente vai ouvir muito. O jovem, porque o período eleitoral, não. O jovem, ele não pode ser deixado para depois. Ele tem que ser prioridade agora. O jovem, ele vai ocupar logo ali uma startup, ele vai ocupar logo uma prefeitura, uma câmara, enfim, o comércio, enfim. O jovem é o presente. Ele não vai ser só o futuro. E é isso que é uma das coisas que eu tenho tentado construir. E esse jovem, ele leva uma vantagem e a desvantagem. Ele tem muita informação, que é aquilo que eu falava. E a desvantagem é que ele não está sabendo como gerir. Perfeito. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Quando quiser falar sobre esse assunto, tem muita coisa bacana para falar. É só uma palinha. Sonalho, obrigado pela presença. Te deixo um minuto também para considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade da Nath. E só para complementar essa colocação do meu colega, realmente o jovem, ele precisa de, lá de cima, um exemplo, porque toda a família cria o seu filho da forma como ele educa dentro da casa dele. Então, o jovem também precisa ver de lá de cima da política, dessa gente aí, que tem que se administrar diferente, que tem que se agir diferente. Aí, eu acredito que a coisa vai funcionar. Até uma próxima ocasião. Valeu. Obrigado. Luiz Carlos Sonalho e também o Sonalho, que é morador do bairro Nova Vicenza, ex-presidente da Associação dos Moradores, e o professor Juliano Balgarden, professor de História e Sociologia, foram nossos convidados aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que está chegando ao seu final pela nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET e demais plataformas que nos acompanham. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Antes de encerrar o programa, eu quero transmitir e deixar aqui um forte abraço à dona Jacinta Trois, que nos acompanha diariamente. Ela mora a uma quadra e pouco, é isso? É bem próximo aqui dos estúdios da TV Cidade Farroupilha, no centro da nossa cidade. Ela nos acompanha diariamente, diz que gosta de prestigiar, então, a programação, os fatos, a discussão dos assuntos da nossa comunidade. Muito obrigado, dona Jacinta. E o que eu lhe disse pessoalmente, quando nos encontramos na rua, seja uma multiplicadora da TV Cidade, continue sempre conosco, interagindo, mandando sugestões também. Estamos aqui para fazer o que você, telespectador, deseja. É o nosso desejo, é a nossa missão maior. Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo programa, aqui na sua, na nossa, TV Cidade Farroupilha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri